A cafeicultura do Cerrado Mineiro está completando 50 anos em 2022. A região que em pouco tempo se tornou referência de tecnologia, sustentabilidade e café de qualidade traz na sua marca uma cafeicultura de altitude. Mas, para contar essa história nos dias atuais, precisamos então voltar no tempo. Conversar com os desbravadores das terras do Cerrado Mineiro. Lugar de sol quente, temperaturas elevadas e ar seco. Dono de um microclima que faz a diferença na qualidade do café, mas que lá atrás, na década de 70, também foi palco de muita dúvida e com potencial duvidoso de solo para a produção de café arábica. Conversar com quem chegou primeiro e com quem já estava por lá, mas ainda desconhecia a produção de café arábica, é entender por que o Cerrado Mineiro, em pouco tempo, conseguiu uma marca consolidada, qualidade que se destaca e potencial para uma produção que pode chegar a 7 milhões de sacas de café por ano. A minha família tem 108 anos de café. Meu avô, quando veio da Espanha, ele era agricultor na Espanha, ele plantava olivas, e veio para o Brasil e foi para a fazenda de café. Logo ele comprou o primeiro pedaço de terra e dali eles foram... Meu pai é o último filho, é o único brasileiro. E dali eles foram para Tupã, quando chegaram da Espanha, trabalharam na região da Mugiana. A vovô teve terra em Taquaritinga, no estado de São Paulo. Depois eles... Taquaritinga, a terra era cara. Eles mudaram para Tupã porque a terra era mais barata, na Alta Paulista. Lá plantaram café, foi a primeira terra do papai. Ele tinha 20 anos. E eu falo que meu pai, ele mudou de década em década, né? Meu pai é tipo ave de migração, sabe? Ele foi migrando, sempre. Foi sempre muito sonhador, muito visionário. E a vida dele foi assim. Ele foi para Tupã, casou em Tupã. Nós nascemos, os quatro filhos nascemos em Tupã. E ele sempre esteve fazendo de café. Quando o norte do Paraná se tornou importante em café, vamos lá. Ele é de 28, tá? Na década de 40, ele veio para Tupã. Casou na década de 50. E na década de 50, ele começou a ter terra no Paraná. Na década de 60 para 70, ele estava saindo do Paraná. Comprou na região do Pontal do Paranapanema. De lá é que eles vieram para cá na década de 80. Quando ele veio para cá, eu já tinha um irmão agrônomo e o outro já formado em Direito. Eu não estava por aqui, eu morava no Rio de Janeiro. Aqui eles começaram em 83, 84, os primeiros cafezais. E aqui tinha um problema sério. Os cafés ficavam lindos, mas quando chegava a seca, não produzia mais. A seca era um drama em Araguari. E as primeiras irrigações de café começaram nessa fazenda, embaixo daquela caixa d'água. Meu irmão começou a experimentar molhar café. Primeiro com mangueira mesmo. Essas mangueiras de jardim. E o café floriu e foi uma maravilha. A partir daí, eles começaram a pesquisar como é que eles podiam irrigar. Aí a pesquisa sobre tripa na época. Foi um prudimento de irrigação em café no Brasil e talvez no mundo. Porque só no Brasil se irriga café, né? E começou aqui. Daí a fene café. Porque quando a gente conseguiu ter sucesso com esse novo modelo, né? De molhar café, porque não era nem irrigar, era molhar. Acaba que todo mundo ficava curioso. Como é que era isso? Isso aqui parecia uma romaria. De gente querendo saber como é que era. Foi aí que começou a história da fene café. Era meu irmão com o Reinaldo Caetano, que era o presidente da associação. E meu pai sempre foi uma pessoa assim, cooperativista, associativista. Eu falo que ele era uma ave migratória, porque ele andava de bando. A importância do papai na história da cafeicultura é porque ele abraçou o café do cerrado. Ele era um daqueles visionários que acreditaram nessa história. E ele, junto com o Reinaldo Caetano e mais uma série de outros produtores daqui, começaram a associação e desbravaram isso tudo. Ele fazia as viagens nacionais e internacionais em cima do café do cerrado. Depois o meu irmão também se envolveu tremendamente. Meu irmão foi presidente da cooperativa daqui, acho que três ou quatro mandatos. Ou era presidente ou era vice, sabe? Agora é que ele está afastado. A minha família é uma família interessante. O papai sempre foi esse cara desbravador, esse cara que andava lá na frente, que queria conhecer o mundo, e ele andou muito. E ele sempre dizia para a gente, e ainda diz, não fique à toa, ande à toa, porque andando você vai aprender alguma coisa. Parado você não vai aprender nada. Então, ele usava isso e precisa ler isso. Ele andava à toa, doidado. Meu pai foi um sonhador. Ainda hoje é um sonhador. Ele nunca imagina que as coisas vão dar errada. Ele nunca pensou que podia não dar certo. Eu acho que o positivismo dele sempre fez a diferença nele. E ele saiu do nada, do zero. Ele formou quatro filhos. Ele fala assim, não, eu formei quatro filhos. Minha mãe fala assim, não, eu eduquei quatro filhos. Porque realmente o papai saía terça-feira de casa e voltava no sábado. E a mamãe ficava com os quatro. Então, realmente, todo o nosso conceito ético, tudo isso a gente deve à mamãe. A mamãe foi muito linha dura, mas ela é de uma doçura absurda. Mas ela sempre foi muito firme. Eu acho que o Cerrado tem uma característica fantástica. Nós somos todos imigrantes. A gente saiu de uma situação desconfortável de São Paulo para o Paraná, tentando achar uma posição confortável no Cerrado. E quando você sai de um lugar para vir para outro, a tendência é agregar. Você é estrangeiro nessa terra. Então, eu acho que esse cooperativismo, essa coisa de união que nós temos, é em função de que nós todos viemos de lá para cá e aqui nós tínhamos que nos ajudar. Até porque os mineiros nos olhavam com a cara estranha. Sabe, aqui em Araguari chegou a ponto de nós termos bairros que só tinha mineiro. E o cafeicultor era assim, os forasteiros. Quando eu vim aqui, eu venho dez, onze anos depois, ainda a gente sentia essa diferença. Hoje, eu acho que já está menos preocupante isso. Até porque isso aqui era pasto. O papai chegou e botou café. Eu me lembro quando eu cheguei para aqui, a primeira colheita que eu estava aqui na fazenda, o meu irmão contratou cento e vinte homens e tinha mais de vinte e sete registrado. Era manual, né? Era manual. E eu olhava para aquele bando de homens e dizia, Jesus amado, como é que a gente controla isso? E aí foi a primeira vez que a gente comprou um microcomputador, né? Um 286 DX, 286, uma coisa assim. E eu e meu irmão sentamos em cima de um livro de The Basic e fizemos um programinha para controlar a produção. Olha que loucura. Sabe? E deu certo. Foi a base de um programa que hoje a gente controla a fazenda toda. Claro que aí foi uma outra, uma empresa, que pegou aqueles dados todos e fez aquilo virar alguma coisa razoável, né? Mas foi essa anotação inicial. Foi a nossa... O meu irmão tinha um microcomputador, um HP, sei lá. E dali, daquela base, a gente começou a fazer no micro. E daí desse micro passa a ser um rapaz desenvolver o sistema. Então, por exemplo, eu tenho planilhezinhas de 15, 20 anos atrás. Os pivôs, a montagem dos pivôs, a irrigação, isso fez a gente adiantar muito. A nossa primeira colhedeira, ela é de 94, 95. Eu ia perguntar isso, quando é que chegou? A primeira colhedeira. É. Então, 94, 95. E aí a gente começa a diminuir, porque ali embaixo, aqui, coisa de um quilômetro e meio de distância, eu tenho um alojamento que cabe 120 homens. Ainda está de pé. Eu estou pensando, o que é que eu faço com aquilo? Porque está fechado. E a gente alojava 120 homens na fazenda. Era uma loucura. Eu nasci em fazenda de café, Mas com 17 anos eu fui estudar fora. A 400 quilômetros de casa. Eu acho que foi a minha grande experiência de vida, porque eu acho que todo jovem devia sair de casa e viver por conta própria. Ter que lavar a própria roupa, fazer a própria comida e cuidar do dinheiro para render até o dia 30, é um exercício fantástico. Todo jovem tinha que viver essa experiência. Para mim, valeu muito. E aí você perde medo da vida. Eu fui fazer comunicação, fiz publicidade e propaganda, me especializei em criação, que na minha época, criação precisava ter dons artísticos, você tinha que desenhar muito bem. E eu desenhava. É... Isso daí foi muito legal, era muito bonito, mas quando eu fui para São Paulo, eu já tinha problema de visão e eu não conseguia me dedicar totalmente à prancheta. Eu tentei mídia, tráfego, tentei uma porção de coisa. É... eventos. Quando eu fui para o Rio, eu trabalhava lá. Em São Paulo, eu trabalhei em hotelaria, no Rio, eu trabalhei em hotelaria, em eventos. Na área de comunicação, mas em eventos, organizando eventos. Depois eu fui para uma empresa de prestação de serviço, e lá disseram para mim, mas é teu diploma de comunicação, não serve muita coisa aqui, não. O que é que eu tenho que fazer? Ah, um curso de administração, pelo menos. Tá, eu sou metida. Eu fui lá e consegui fazer uma pós-graduação de administração de empresa na PUC do Rio de Janeiro. Sofri o diabo, mas eu consegui. Era caríssima, mas a empresa pagou. Então, tenho muito a que agradecer a essa empresa, que bancou uma pós-graduação de 20 meses para mim. Consegui nessa empresa, a Golden Cross, em oito anos ter sete promoções. E cheguei onde uma mulher não adventista podia chegar. A partir daí, o encanto acabou. E eu saí. Fui trabalhar com meu marido numa empresa nova. Tinha 18 lojas de shopping, lojas de CD, porque meu marido vem de gravadora de música, né? Trabalhou a vida inteira nisso, se aposentou nisso. E de São Paulo eu fui para o Rio, porque meu marido foi ser diretor de gravadora no Rio. Saí de um hotel de São Paulo e fui para um hotel do Rio. E depois para a Golden Cross. E depois para a empresa dele. E aí a gente teve, no período Collor, um assalto violentíssimo. Pistola para a cabeça, 40 minutos. E eu tinha 14 funcionários nas minhas costas. E nós todos parados de frente para um cara com uma postela apontada para a nossa cabeça. Aquilo desequilibrou financeiramente a empresa, porque o dinheiro que ele levou foi muito grande. Era a semana anterior ao Natal. E aquilo deu, assim, o desgosto final. Nós vínhamos sofrendo, era a Collor. O sequestro do dinheiro. 50 mil reais para pagar 120 funcionários. Aquelas coisas. E aí vem esse assalto. E aí eu olhava para o meu marido, meu marido olhava para mim e a gente dizia, o que é que nós estamos fazendo aqui, se nós não temos ninguém aqui? Vamos embora daqui. Aí foi meu pai na nossa cabeça dizer que nós tínhamos que mudar para Minas, porque Minas era o paraíso. Por isso que a fazenda aqui chama paraíso, tá? Porque ele adora falar a palavra paraíso. Bom, vai daqui, vai dali, ele conseguiu convencer. Nós mudamos para Uberlândia e de Uberlândia para Aguari. Eu nunca pensei que eu ia mexer com café. Quando eu mudei para Uberlândia, eu mudei para ficar perto da família e eu ia arrumar emprego, porque Uberlândia tinha grandes empresas. Refiz currículo, tudo como mando figurino. O papai olhou para a minha cara e falou, mas como assim? Não, você vai trabalhar com a família. Eu disse, gente, eu não entendo nada disso aqui, não interessa. Ele botou uma fazenda no meu colo e disse, toma que o filho é teu. Você tem cinco anos para aprender. Eu estou até agora tentando. Café é encantamento. Café é aquela coisa, ou você apaixona ou então não está valendo. E eu acho que ser cafeicultor também tem aquela coisa de família. Não dá para você virar cafeicultor do nada e dar certo. Tem que estar no sangue. E a minha família era viciada em café, então não foi difícil não. E aí eu comecei a vir para cá, tentar entender isso. E na minha cabeça a fazenda era uma empresa qualquer. Eu tinha que gerenciar isso aqui como uma empresa qualquer. É claro que eu tive que enfrentar dificuldades com meu pai. Meus irmãos eram um pouco mais fáceis. Mas eu achava estranhíssimo. Tanto aqui quanto em Paracatu, seis e meia, sete horas da noite, tinha um monte de tratorista perguntando o que ia fazer no dia seguinte. Eu olhava para a cara dos meus irmãos e dizia assim, escuta, vocês não têm gerente nessas fazendas? Não tem? E por que está esse povo todo aqui? Devia estar o gerente aqui, não esse povo todo. Foi uma mudança de cultura. O sistema era parlamentarista. Tinha um presidente, mas quem mandava era o primeiro-ministro. O meu irmão. Andei atrás desse meu irmão muito tempo. Tentando entender esse negócio. Primeira vez que eu vi uma mesa de classificação, com um monte de montinhos de café, para mim aquilo era tudo igual. Eu falava, gente, que diferença tem esse, desse, desse. Eu pirei. Literalmente pirei. Hoje eu já consigo distinguir os montinhos todos, tá? Mas foi uma luta danada. Foi muita hora olhando para aqueles cafés. Quando meus irmãos foram para Unaí, Paracatu, o bicho pegou. Meu pai achou que ele ia botar embaixo do braço e carregar. E aí a coisa pegou. Nós tivemos uma chuva de pedra, perdemos 70% da safra. E para quem estava nadando em berço esplêndido, ficou endividado. Aí eu virei especialista em crédito bancário. Porque era a única saída. Em 2004, a nossa situação era bastante complicada. E aí inventaram a tal da certificação. Eu não sabia nem o que que era isto. Mas me falaram que isso era bom. E lá fui eu. Eu botava o meu agrônomo, o gerente, a minha secretária, a Rosa, o Osival e o Eduardo Mosca. Íamos para o patrocínio. Porque lá tinha um grupo, nós éramos 12, fazendo a primeira certificação do Cerrado. Carlos Brasileiro, Ricardo Bartolo. Nós éramos um bando muito legal. E foi uma coisa muito sinérgica. A gente se ajudava. Cada um descobria uma solução para um problema. Por exemplo, o Bartolo pegou o antigo curral dele e fez o cômodo de agrotóxico. Eu descobri como a gente clorava água no microcomputador. E cada um foi descobrindo coisas e todo mundo se ajudando. Eu sentava embaixo de uma sibipiruna que tem do lado de lá e passava tardes inteiras pensando como é que eu resolvia meus problemas. Porque eu tinha o cômodo de agrotóxico a 10 metros de um poço de água. Bom, solução. O poço eu não tiro. O agrotóxico eu tiro. Medi uma trena de 50 metros distante da primeira edificação. Mandei arrancar o café e fazer uma rodinha assim para fazer o cômodo de agrotóxico. Meu pai teve um filho pelo umbigo. Foi uma coisa horrorosa. E o meu pai foi se distanciando da gestão da fazenda com a certificação. Porque ele não aceitou. A mamãe disse para mim isso é bom? É. Então eu estou com você. E ela me ajudou a lavar esse terreirão na véspera da certificação, tá? Nós lavamos o terreirão até 10 horas da noite. Então para a mamãe se eu dissesse é bom a lei de dar e dizer então vamos fazer. O papai se ressentiu. O antigo gerente se ressentiu. E esse gerente atual o Osival que está comigo até hoje foi quem abraçou comigo. E hoje eu diria para você que eu não certifico fazenda não. É a Rosa, o Gustavo e o Osival. Eu só fico de assistente. Eu nunca sonhei que eu ia virar cafeicultora. Mas eu acho assim eu aprendi muito cedo que você tem que saber gerir, você tem que saber administrar a coisa. O produto você aprende. O difícil é você ter o talento dele. O produto dá para aprender. Eu acho que eu tive excelentes professores, gente de uma paciência incrível, de quem eu sou extremamente grata. E eu tive a felicidade de ser mulher no mundo masculino. Quando eu cheguei em Araguari, eu tinha lá na associação, tinha lá 150 produtores e eu. Eles me olhavam com a cara meio torta, até porque eu ainda andava de colarzinho de pérola, tá? Eu ainda não tinha incorporado o agrodireito, não. E até o Ensei tem uma foto minha no terreirão de colarzinho de pérola. Ele guarda com muito carinho. A foto deve ter lá mais de 20 anos, entendeu? Mas ele guarda. Quando você chega num lugar que você não é dele, você não é desse ambiente, você está chegando num lugar novo, com uma coisa nova, fazendo algo que você não conhece. Humildade. Ouça os outros. Se incorpore ao mundo deles e não peça que eles se incorporem ao seu. Você está chegando. Então, eu tentei ao máximo passar despercebida desse grupo. Aprendi a ouvir todas as piadas sujas e ri delas. Ponto número um. Não entorte o nariz para uma bobagem que um homem falar. Leva numa boa. Nunca tive nenhum problema de falta de respeito. Nenhuma. Eles me olhavam torto porque era estranho. Só por isso. No momento em que eu comecei a fazer Fene Café, fazer isso, fazer aquilo, eu passei a ser uma deles. Era só uma diferença de gênero e não muito importante. O fato de ter sido a primeira, eu nunca pensei em ser a primeira ou se eu seria um exemplo a ser seguido. Não, não, não. Isso é bobagem. Mas eu fico feliz de ver gente hoje trilhando por esse caminho. É bom quando você chega aos 68 anos olhar para trás e dizer servir. Servir. Não é? Então, eu fico feliz. Eu quero que tenha muitas mulheres caminhando pelo mesmo caminho. E quando me perguntam como é que a gente faz para entrar na minha família, eles não deixam eu. Cara, pega o serviço pior que tem no negócio. Aquele que ninguém gosta, tipo assim, burocracia. essa é a parte chata do negócio, né? Pega essa para fazer. Porque quem domina a burocracia do negócio domina o negócio. E você vai ser ouvida porque você domina a informação. Então, comece por aí. Daqui um tempo você está incluída no negócio. A gente em 50 anos fez o que muitas regiões em muitos países não fizeram em centenas de anos. Então, acho que nós merecemos ser considerados realmente inovadores, pioneiros. Exemplo a ser seguido. Tenho, assim, o maior orgulho de ter participado da indicação de procedência, da denominação de origem. Eu fiz essa história junto, entendeu? E é de uma alegria enorme, é de um prazer muito grande fazer parte dessa história. Existe uma foto do quando a gente criou a nova marca e fizeram uma festa bonita lá no Plaza em Uberlândia e chamaram todos os pessoal que era Café do Cerrado passou a ser região do Cerrado Mineiro naquele momento naquela festa. E eu era a única mulher. Tinha tanto homem de terno em cima daquele palco que só tinha eu. E eu não pensei que fosse me chamar. Essa foto pra mim é assim, é o marco da minha história. Porque naquele momento eu disse eu faço efetivamente parte disso. E embora eu acho que a gente tem que renovar muito porque eu sou decana nessa história eu sou a conselheira mais velha da federação. Eu gostaria que tivessem mais mulheres mas com essa mesma paixão porque se você não tiver essa paixão você não consegue entender o que é a região do Cerrado Mineiro. Eu fico muito feliz de hoje nós estarmos colhendo esses frutos que foi de um trabalho que nós iniciamos seis anos atrás e hoje a gente vê cada vez mais as mulheres muito presentes na cafeicultura não só no quesito de produção mas dentro da própria cooperativa. Nós temos mulheres que representam a cooperativa que tomam frente de trabalhos que são importantíssimos para o negócio e para a cafeicultura da região do Cerrado também. As mulheres estão muito engajadas estão muito envolvidas em todas as etapas do processo produtivo o que é muito importante para a região a região tem um histórico organizacional que é muito pautado no cooperativismo no associativismo Eu sou Maria Gabriela Baracate Sanchez sou nascida em Tupã interior de São Paulo me formei em agronomia em 2001 e desde então eu vim para o Cerrado Mineiro meu pai é de São Paulo também da cidade de Catanduva desde então ele sempre plantou café produziu café na região dele de Catanduva ele sempre produziu café eu sou a quarta geração da família na produção do café e com dificuldades climáticas dificuldades climáticas com com a extinção do café na região de Catanduva ele veio aqui para o Cerrado Mineiro isso foi em que ano que era? 86 86 que ele comprou a primeira fazenda aqui no Cerrado e eu vim para cá em 2001 fazer parte da gestão aqui do café sempre gostei de trabalhar com café na minha faculdade aconteceram várias greves e nessas greves eu vinha para cá com a minha turma da República conviver aqui na fazenda e eu acabei gostando daqui gostei de patrocínio gostei da fazenda desse ar que é a fazenda de café e acabei ficando aqui sou muito feliz de estar nessa região nessa região produtora de café no pioneirismo que é o Cerrado Mineiro com café com qualidade com produção então eu sou privilegiada de estar aqui nessa região eu comecei a fazer parte da gestão da fazenda desde 2001 e com isso eu vim melhorando a parte de organizacional da fazenda a parte de certificação a gente a gente fez todo o mapeamento da fazenda para conhecer potencial de lavoura e com isso a gente conseguiu mapear na fazenda aonde a gente estava perdendo qualidade nos processos pós-coleta e esse mapeamento ajudou muito a gente a melhorar a qualidade dos cafés nossos em geral aqui na fazenda quando eu comecei eu tive que aprender muito sobre a cultura do café em si como que era o dia a dia na fazenda como que se regulava uma máquina como que como que se regulava uma colhedora de café então todos os processos aqui dentro da fazenda eu participei mas participei trabalhando junto fazendo junto e com isso eu consegui ganhar a confiança de todos aqui de toda a equipe nossa e hoje eu acho que é muito tranquilo para mim por toda essa caminhada minha todas essas conquistas que aconteceram aqui na fazenda é desde as certificações até a mudança do processo de qualidade alguns alguns prêmios que a gente já ganhou com isso então eu acho que essa caminhada de de conquistas me deu bastante confiança da minha equipe aqui para trabalhar junto o carinho a visão da mulher eu acho que é mais detalhista né e o café especial ele precisa desses detalhes aí para ter um resultado final então eu acho que são as somas de processos as somas de pequenos detalhes que faz o resultado final para mim trabalhar com café é é minha paixão é o que eu gosto de fazer é o que eu aonde eu gosto de estar é todas as minhas todas as minhas conquistas todas as minhas todo o meu planejamento é com café é para a fazenda de café acho que o que eu procuro sempre é estar sempre evoluindo estar sempre buscando novas 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 técnicas novos processos novas evoluir mesmo nos processos de café para agregar um valor no produto final na qualidade do café para mim Gabriela é uma eu fico muito muito honrada de fazer parte de 50 anos do Cerrado uma região que não é minha terra natal que eu vim para cá que eu conquistei meu espaço aqui e que e que a gente continue fazendo história na cafeicultura que a gente continue evoluindo trazendo coisas boas para o café para a cafeicultura eu acho que a mulher ela já participa ela não tinha tanta visibilidade mas ela já tinha um papel muito importante dentro da propriedade rural e quando eu vim já estava acontecendo e eu peguei bem no início desses movimentos que estavam tendo formação de grupo de mulheres eu sou suspeita para falar porque eu fui eu fui colaborada por muitas mulheres então muitas mulheres eu visitei a fazenda a gente tinha esse link essa facilidade de chegar e como eu sou mais nova na cafeicultura eu precisei de compartilhar de conectar também para me saber o que eu poderia melhorar aqui na fazenda então é um movimento que tem se fortalecido muito as mulheres além de elas estarem na produção elas estão realmente na comercialização na produção desses cafés especiais a gente tem visto muitas mulheres agindo dentro das propriedades e modificando trazendo esse novo modelo de cafeicultura acho que a mulher trouxe vem para inovar o que eu vejo de outras mulheres realmente é a inovação quando elas entram começa a mexer porque a gente mexe com muita coisa ao mesmo tempo e aí elas começam a balançar as caixinhas lá e modificar esse padrão de produção para uma produção mais inovadora ter esse reconhecimento de um trabalho que tem anos que está acontecendo aqui apesar de ser nova já tem um projeto que já vem nascendo ali então fico muito feliz acho que o Cerrado tem muito para entregar nós estamos com uma cafeicultura muito tecnológica e o Cerrado tem essa conexão eu acho que o que faz a gente grande o que faz crescer e se você caminhou pelo Cerrado você vai ver que são ideias muito assim cada um produzindo de um jeito mas as ideias são muito conectadas eu acho que essa conexão faz parte do produtor aqui da região e foi ela que me auxiliou a integrar também e a progredir a prosperar aqui na fazenda e trazer novas ideias então fico muito feliz de estar participando uma gratidão imensa de estar nesse terroir incrível que produz cafés com sensoriais maravilhosos eu pude descobrir isso foi uma descoberta da minha alma com o Cerrado e o Cerrado com a minha alma foi bem interessante meu nome é Lucimar eu estou na cafeicultura há quase 25 anos comecei a trabalhar aqui nas fazendas do Guima Café lá na colheita no plantio e fui evoluindo então a minha história de ascensão profissional se passa dentro das fazendas de café e é um orgulho imenso poder contar essa história para vocês e a história das fazendas é claro eu sempre tive muita sede de conhecimento então eu busquei estudar muito mesmo trabalhando nos setores lá na lavoura eu trabalhava durante o dia e estudava à noite porque eu acredito que a quebra de paradigmas ela se dá através do conhecimento a partir do momento que você domina aquilo que você se propõe a fazer então eu trabalhava na lavoura estudava à noite depois eu fui evoluindo trabalhando no pós-colheita fazendo faculdade trabalhei nos setores de alimentação na cantina fui professora dos funcionários da fazenda alfabetizando-os novamente trabalhando durante o dia e dando as aulas à noite e há 15 anos atrás eu recebi uma oportunidade depois de ter terminado segurança do trabalho administração de empresas de atuar na parte de certificações das certificações do café e também da parte de segurança do trabalho no administrativo a partir daí em pouco tempo eu fui promovida a coordenadora desse setor e as evoluções continuaram passaram-se alguns anos a partir do momento que eu mostrei que era capaz que dominava aquilo que eu estava fazendo eu recebi a oportunidade de ser a gerente das fazendas e sempre acompanhando todos os processos até que há dois anos atrás eu recebi novamente a oportunidade de assumir todo o negócio antes da porteira durante a porteira e após as porteiras na gestão das pessoas recursos processos e a comercialização dos cafés a partir do momento que você tem pessoas boas caminhando ao seu lado você delega e a partir daí nós conduzimos juntos uma pessoa sozinha ela jamais tocaria qualquer negócio o sucesso hoje ele não está na minha pessoa ele está no meu time nas pessoas que caminham comigo eu começo falando da história das fazendas que há mais de 40 anos elas foram introduzidas aqui no Cerrado Mineiro na região de Vajão de Minas e Patos de Minas quando a família Guimarães doutor Flávio do grupo BMG ela adquiriu a primeira fazenda que foi a São Lourenço e posteriormente depois as outras então eu faço um comparativo com isso naquela época era um desafio enorme você plantar café no Cerrado Mineiro só que o que que acontecia ali nascia uma grande região produtora de café porque a nossa região ela é propícia para a mecanização junto com a introdução da cafeicultura no Cerrado Mineiro com o passar dos anos a tecnologia chegou forte também e com essas inovações as transformações foram ocorrendo hoje nós temos um grande desafio que se chama clima porque a partir do momento que você se propõe a produzir café especial nós não estamos mais pensando apenas no grão em fornecer um alimento de boa qualidade porque o café especial ele é todas as histórias que está por trás dele as histórias das pessoas as histórias das evoluções o histórico com que fez com que os propósitos se fortalecessem os processos que existem aqui dentro a responsabilidade nas práticas agrícolas a responsabilidade social a responsabilidade ambiental então quando se pensa no café especial é tudo aquilo que o compõe então foi mais uma evolução que as fazendas passaram começando isso lá há 15 anos atrás sempre com foco na sustentabilidade as práticas sustentáveis elas sempre foram aplicadas aqui dentro só que com o tempo foram evoluindo também porque nós sentimos a necessidade de ter um sistema mais complexo mais completo e daí nasceu a ideia da agricultura regenerativa que foi através dos nossos parceiros em conjunto com os nossos parceiros que foi a Nespresso a Stockler e entre outros que sempre nos deram a mão e acreditaram nessa história então nós implantamos os primeiros projetos da agricultura regenerativa ou seja mais um passo evolutivo mais um passo porque a gente pudesse atender um novo modelo de consumo atender o presente respeitando o futuro ou seja cuidando aí das novas gerações o Cerrado Mineiro é uma região antenada nas novas tecnologias e inovações está sempre um passo à frente está sempre buscando e isso é que faz da região uma região diferente uma região gostosa de se trabalhar é uma responsabilidade enorme por isso que eu sempre reforço que a busca por conhecimento ela é fundamental independente de gênero mas principalmente para nós mulheres novamente para você ocupar qualquer espaço tem que dominar tem que conhecer e isso a gente só consegue através de muito estudo de muita persistência de muita determinação é uma alegria imensa para mim meu coração assim chega chega a ficar acelerado assim de vários depoimentos de mulheres de meninas e de profissionais também que se espelham na minha história assim de superação na minha história de determinação isso me dá um orgulho imenso a certeza de estar solidificando um legado e gostaria de reforçar não é por ser mulher é por dominar a área que nós escolhemos para atuar independente qual seja ela que seja no agronegócio ou em qualquer outra a gente precisa mostrar quem somos ocupar os nossos espaços quebrar padrões através do conhecimento o café na minha vida é amor é paixão é onde eu escolhi trabalhar onde eu escolhi dedicar a minha vida o café ele faz parte totalmente da minha história e participar dos 50 anos da introdução da cafeicultura no Cerrado Mineiro é uma honra imensa é uma alegria é poder fazer parte de um capítulo tão importante para a cafeicultura do nosso país continuar produzindo cafés com responsabilidade cafés de qualidade continuar colocando alimento na mesa das pessoas com foco na saudabilidade delas continuar produzindo fortalecendo todos os pilares o econômico o social e o ambiental buscando as novas soluções as tecnologias e aliando isso à sabedoria do passado somente assim nós vamos continuar evoluindo e aí o o Legenda Adriana Zanotto